Hello, DIY lovers! Eu sou Andressa Caroline do blog Party do meu ar e eu quero saber como é que você aí do outro lado da telinha tá. Tá tudo bem? Tudo ok? Porque aqui graças a Deus eu, Andressa Caroline, estou muito bem. E pro vídeo de hoje eu trouxe algumas ideias de DIYs um pouquinho diferentes, porque eu vou ensinar a fazer ideias de jogos educativos utilizando feltro. E eu espero que vocês gostem porque ficou tudo muito colorido, bem fofo e ficou bem legal. E antes de mostrar o passo a passo, eu quero mandar um super beijão pra uma pessoa muito especial, que é a minha mãe, que tá lá em São Paulo esses anos. E eu não beijo ela desde março por causa dessa quarentena. Então mãe, ó, um super beijão pra você. Te amo e tô morrendo de saudades, tá? Eu quero mandar também um super beijo pra Isabelle, pra Kemely e pra Joelma, que é a mãe da Kemely, que elas estão sempre me acompanhando e adoram ver os vídeos aqui do canal. Então meninas, ó, um beijão pra vocês. Então, bora lá aprender? Imprima o molde e recorte no feltro preto e o maior duas vezes no feltro branco. Separe o molde preto e recorte o molde das orelhinhas posicionando por dentro e prendendo com o alfinete. E aí é só costurar em volta do molde inteiro. Eu costurei a mão pra fazer esse ponto, como se fosse na máquina, mas se você tiver uma máquina de costura em casa, pode usar, que é melhor ainda e mais rápido. E ficará assim. E aí é só passar a cola universal nas laterais, na parte de baixo do molde preto, pra colar formando um bolsinho. Pra fazer os detalhes do jogo da velha, eu usei essa tinta relevo, mas se preferir, pode fazer costurando também. Ah, e eu sempre coloco a lista de materiais lá no blog, que é o mesmo link dos moldes. Esse link fica sempre abaixo do vídeo, na descrição. Depois é só recortar os moldes do rostinho, colar e fazer o detalhe da boquinha com linha ou tinta relevo. Separe essa parte, recorte o molde de X duas vezes no feltro branco, posicione um por cima do outro e costure em volta. Ah, e esse ponto que eu tô fazendo é o ponto caseado, mas se você souber outro, pode fazer também. E aí vai ficar assim. E vamos precisar de cinco desses e cinco de bolinhas. E o nosso jogo da velha de panda já ficou pronto. Eu achei que ficou muito fofo. E é uma ótima ideia pras crianças brincarem. E o legal é que dá pra você guardar todas as peças dentro do bolsinho depois. E aí, o que você achou dessa ideia? Pra essa ideia, recorte dois quadrados no feltro amarelo com essas medidas. E costura em volta. E aí eu tô costurando a mão, fazendo o mesmo ponto da primeira ideia. Mas, como eu disse, pode usar a máquina também. Separa essa parte e recorte um quadrado em outro feltro com essas medidas e costura em volta. E vai ficar assim. Faça o mesmo com mais três cores e recorte os moldes no feltro preto. E aí é só colar tudo. O link com todos os moldes do vídeo vai estar disponível aqui abaixo desse vídeo. Recorte os mesmos moldes duas vezes, posicione um por cima do outro e costure em volta. E aí é só colar um pedaço de velcro já fechado em cada parte. Depois é só passar a cola do outro lado do velcro e colar cada um encaixando no seu lugar. E aí é só colar cada quadrado no feltro amarelo. E o nosso jogo educativo já ficou pronto. E é uma ideia super legal pras crianças aprenderem as formas geométricas. Assim elas vão colocando cada peça no seu devido lugar. Pra essa ideia recorte o molde de círculo no feltro preto e seis moldes de triângulo no feltro branco. E aí é só colar todos os triângulos. Aí eu tô usando essa cola de silicone líquida, mas pode ser outra também. E aí é só recortar o molde dos números e colar. Depois é só costurar em volta do círculo. E eu tô fazendo o ponto caseado, porque é um ponto que eu gosto muito e acho mais rápido. E vai ficar assim. Aí é só colar um pedaço de velcro já fechado com a cola universal em cada triângulo. Separe essa parte e recorte o molde das fatias, que é o branco, vermelho e amarelo. E aí é só colar a quantidade de bolinhas de acordo com o número embaixo. Então se você vai colar a fatia em cima do número cinco, são cinco bolinhas. Se é um número dois, são duas bolinhas. E aí é só colar um molde por cima do outro e costurar aí só nessa parte amarela com a linha amarela mesma. Tá vendo só como dá pra costurar a mão e é fácil? Tem muita gente que acha que é difícil, mas na verdade é fácil e você pode fazer várias coisas diferentes. E vai ficar assim. Aí eu fiz o mesmo com as seis fatias. E por último é só passar a cola nos velcros e colar cada fatia correspondente ao seu número. E já ficou pronto o nosso jogo educativo de fração. É uma ideia muito legal pras crianças aprenderem fração de uma forma fácil e divertida. Agora me conta qual dessas três ideias você gostou mais. Infelizmente o vídeo já chegou ao fim, mas eu quero que vocês me contem nos comentários o que vocês querem que eu faça de DIY pro Natal que já tá chegando. Porque agora em novembro eu vou começar a gravar e postar já as ideias. Então me deem sugestões do que vocês querem que eu ensine aqui no canal, combinado? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima. Fui!